Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre as principais novidades da mais nova versão do KF-51 Panther, que recebeu tecnologia de próxima geração e uma nova torre remotamente controlada. Os alemães possuem uma grande tradição no desenvolvimento de blindados e se destacam tanto na produção de VBC sobre rodas, como Boxer, como também na produção de VBCs sobre lagartas, como Puma. A Alemanha já dispõe do Leopard 2, que é visto como um dos melhores MBTs do mundo. Porém, quer ir além e por isso está trabalhando em diversos projetos de nova geração. Neste vídeo abordaremos seu mais novo MBT. O KF-51 Panther é um moderno carro de combate desenvolvido pela empresa iMetel, a mesma que produz o famoso carro de combate Leopard 2. Se trata de um VBC muito recente, tendo sido apresentado pela primeira vez, em 2022. Seu armamento principal consiste em um monstruoso canhão RH-130, de 130mm e uma lisa. Panther é o primeiro MBT moderno a utilizar um canhão tão grande, com os modelos soviéticos e derivados utilizando 125mm, e os modelos da OTAN atualmente operacionais, utilizando 120mm. Seu canhão de 130mm promete oferecer uma capacidade 50% superior à dos armamentos atuais. Portanto, o KF-51 é capaz de enfrentar blindado a uma distância tão grande, e torna praticamente viável uma resposta efetiva por parte do adversário. O poderoso armamento principal do KF-51 é alimentado por um sistema de remuniciamento automatizado, algo natural para um MBT de nova geração. Ainda mais por utilizar munições tão pesadas. O carregador automático do KF-51 promete ser o mais ágil do mundo, oferecendo assim uma cadência de fogo incomparável. O armamento principal é apoiado por uma metralhadora pesada .50, e no topo da torre é um sistema de armas remotamente controlado, que permite a operação da metralhadora instalada no topo da torre, sem a necessidade de expor o operador. Os alemães não pouparam nos sistemas de busca. Com o comandante e atirador dispondo de câmeras de visão diurna e térmica de última geração, dedicadas e independentes, e também telêmetros a laser independentes, que permitem aferir a distância dos alvos de forma rápida e precisa. Todas as armas do KF-51 estão conectadas ao computador de controle de tiro, que somado a seus modernos uptrônicos, permitem a capacidade Hunter Killer e Killer Killer. E no futuro, o sistema receberá auxílio de inteligência artificial para auxiliar no processo de decisões da guarnição. O VBC ainda dispõe de uma série de sistemas de proteção, desde uma reforçada blindagem composta, até sistemas eletrônicos de proteção, tanto do tipo Soft Kill, que são aqueles destinados a detectar e enganar os armamentos inimigos, como também do tipo Hard Kill, que são aqueles destinados a detectar e eliminar as munições inimigas em pleno voo. Como podemos ver, o KF-51 padrão já é um MBT extremamente avançado, e feito para rivalizar com os projetos de nova geração, como o Abrams X americano e o futuro K3 Black Panther sul-coreano. Porém, há um ponto que ele fica atrás desses projetos de nova geração, a torre, que apesar de ser bastante avançada, ainda é tripulada. Mas no dia 17 desse mês, a Alemanha revelou o novo KF-51U, que recebeu uma torre completamente nova e remotamente controlada. A torre do KF-51U conta com um novo sistema de remuniciamento automático, e um design muito compacto. É impressionante como essas torres não tripuladas, permitem reduzir a área exposta ao inimigo. Apesar de bastante compacta, ela não ocupa espaço no interior do blindado. Essa característica liberou espaço para guarnição, que agora está mais protegida em uma espécie de cofre localizado no chassi. Essa nova torre remotamente controlada está equipada com uma metralhadora RMG-762, que tem função antidrone. As outras características gerais do MBT continuam basicamente as mesmas. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!